O bebê continua internado na UTI pediátrica do Hospital do Subúrbio. Segundo o médico responsável, Leandra Oliveira Santos, de seis meses, sofreu uma fratura no fêmur e passou por um procedimento para imobilizar a perna. No momento ela está estável, sem nenhum problema que traga o risco de vida para ela. A gente está aguardando uns exames complementares de reavaliação para a possibilidade de alta, inclusive hoje, da UTI pediátrica. A criança está acompanhada de uma prima que não quis gravar a entrevista. O pai mora no interior e ficou cuidando dos outros filhos. Os corpos de quatro das cinco vítimas do acidente foram levados para a Urolândia, onde foram enterrados nesta quarta-feira. O bebê estava no veículo com plotagem da Prefeitura de Urolândia, que bateu no fundo desta carreta com placa do Paraná. O acidente aconteceu na BR-324, próximo ao município de Candeias. Segundo testemunhas, chovia no momento e o carro de passeio não conseguiu desviar. O motorista e os outros quatro passageiros do veículo, entre eles a mãe da criança, Ana Paula Ramos Oliveira, de 27 anos, morreram no local.